Hummm, fala aí meus queridos, tudo bom? Aqui é o Jorge, Jorge Efequiel. Hoje é dia de maldade, meu garoto. É dia de você adquirir o curso Lançamento de Jorge Efequiel. Um material chamado Shred Patterns. Com o Shred Patterns, você irá humilhar o seu amiguinho, sim, acabar com todos eles, ferir a honra. Porque esse negócio que guitarra não é competição, é mentira. Porque para nós, Tim Fergão, é para humilhar a honra. Venha, clique aqui em Saiba Mais. Jorge Efequiel.